Olá família querida, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje voltei com mais uma receitinha bem gostosa, prática, fácil e rápido também, tá? Hoje o nosso ingrediente principal, ó, pimentão, pra você que gosta. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer pimentão recheado, tá? Porém nós vamos fazer no molho, tá bom? Deu vontade de comer assim, hoje eu vou fazer assim, mas pra frente eu vou fazer no forno, tá bom? O que eu estou usando é o verde, que eu gosto muito, porém você pode usar o verde ou o amarelo também, não tem problema algum, tá bom? Tudo muito fácil, atenção aí aos ingredientes, modo de preparo, tenho certeza que vocês vão gostar. Final do vídeo, deixe seu like, se inscreva se não é inscrito, comente também, responda a todos com muito carinho, tá bom? Então bora trabalhar! Eu tenho carne moída, cebola picada, molho de tomate, pimentões, bacon, sal, alho, azeite, pimenta do reino. Gente, todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo, tá? Nada complicado pra gente acelerar aqui a nossa preparação, tá? Aqui, os meus pimentões já estão cortados, já tá lavado, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, eu deixei um aqui, como que a gente vai fazer. Aqui, ó, a gente vai cortar, não corte muito em cima, senão você não consegue tampar, tá bom? Deixa aí mais ou menos um dedo, olha só, você corta, isso aqui a gente vai tirar, tá? E aí você vai lavar, e aí fica mais fácil de sair toda a sementinha. Aqui também você lava, tira essa partezinha branca, tá bom? E vai ficar assim, ó, tá vendo? Olha só, é isso. Então, gente, vamos para o fogão preparar a nossa carne moída. Então, na panela, um pouco de azeite pra gente refogar a nossa carne, mas primeiro a gente vai fazer o quê? Nós vamos refogar a cebola, o alho, e eu vou colocar o bacon. O meu bacon tá bem magrinho, tá, gente? Então não há necessidade de fritar muito. Aqui eu já vou acrescentar um pouco de pimenta do reino e sal. Refoguei a nossa cebola com o bacon. Agora, eu vou acrescentar a carne moída. E aqui a gente vai refogar também essa carne moída. Tempero é a gosto de vocês. Viu? Pessoal, já tá refogada a nossa carne moída, tá? Com os temperos. Aqui já está no jeito da gente rechear os nossos pimentões. Tá bom? Agora, enquanto a nossa carne moída esfria um pouco, numa frigideira, eu vou colocar um pouquinho mais de azeite. Vou colocar o nosso molho. Nesse molho, eu vou colocar um pouco de orégano, um pouco de sal, aqui uma pitadinha de açúcar, e vou colocar água. Aqui que a gente vai cozinhar os nossos pimentões. Tá bom? Eu não vou fazer esse molho muito carregado no tempero, porque a nossa carne moída já está bem temperada. Mas, se você quiser, faça aqui o temperinho a gosto de vocês. Tá bom? Agora, nós vamos rechear os nossos pimentões com a nossa carne. Olha só. Você vai colocando e vai pressionando, tá? Olha só, gente. Recheei. E agora, a gente tampa. Tampa e vem com o palito. Olha só, gente. Então, agora, o molho já está fervendo. Agora, a gente vai colocar os nossos pimentões para cozinhar. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha isso. Agora, a gente tampa e deixa cozinhar aí cerca de uns 5 a 10 minutos no máximo. Tá bom? Olha só, meus amores, o nosso pimentão. Você espeta com uma faquinha. Você percebeu que está macio. Já é hora de tirar, tá bom? Se você deixar muito tempo, ele fica muito cozido, tá? Olha só. E aí vai ficar feio na hora de apresentar, tá? Já está pronto. O meu cozinhou durante 8 minutos, assim, tampado. Ok? Espetou? Está macio? Está pronto. Hora de servir. Então, agora, a melhor hora do vídeo. Hora da gente provar como ficou a nossa receita. Aqui, gente, ó. Vou tirar agora o palito. Eu só vou cortar para vocês verem, tá? Olha aqui. Olha isso, gente. Olha que maravilha. Vamos provar? Vamos ver como ficou? Agora, a melhor hora do vídeo, né? Hora de provar. Gente, o cheiro está maravilhoso. Está muito bom. Olha isso aqui, gente. Vou fazer um sacrifíciozinho aqui, né? Olha. Que delícia, gente. Aqui, eu estou comendo puro. Porém, isso vai acompanhar aí um arrozinho branco, uma salada de folhas. Gente, vai ficar maravilhoso, ó. Hum. Muito bom. Não deixe o pimentão cozinhar muito, tá bom? Não perder essa textura dele, tá? Espero que vocês tenham gostado. Volto no próximo vídeo com novidades para vocês, ok? Beijos. E até o próximo. Tchau.